o que tá pichijando tomou um bom que tá pichijando tomou um bom o dia comeu e ainda ficou ração aí né cê tá doido? cê tá querendo ir pra onde? cê tá querendo ir pra lá? cê tá querendo ir pra lá? oh neném, coisinha, 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 coisinha mais bonita chuchu chuchu, oh neném, pegadora de rato gente, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que vieram acompanhando a saga do rato como vocês viram aí, quem não acompanhou dá uma olhadinha nos vídeos que eu procurei colocar em sequência pra vocês verem tudo em relação a questão do rato mas aconteceu mais uma coisa muito interessante com essas boas também agora eu tava lá vendo as vasilhas ali e Jane entrou em contato comigo falando que tinha uma encomenda pra mim opa, tô aguardando hein, coisa boa chegando aí muito obrigado Jane, vou ter me informado, agora vou estar aguardando chegar e ontem, como vocês viram em relação a questão do rato, né ficou naquela, como é que eu peguei esse rato, deu trabalho até que a gente conseguiu pegar e o rato, gente, eu acredito que ele veio, foi pela tubulação da rede esgoto porque mexeu no canil, então mexeu na tubulação lá fora acredita mesmo como que facilitou pra poder sair olha lá, quem tá ali, só de olho vou falar que vocês já já sobre isso, olha lá, vocês estão vendo ali lá no cantinho, aquele carinho ali, não pregou o olho ficou aí a noite toda rodando aqui e agora de manhã também tá lá, tá até agora procurando o rato barão, barão, ele não aceitou que o rato foi embora tipo, ele acha que o rato tá ali, ele não viu eu pegando o rato ele viu o ratinho aí e eu peguei no balde, então ele não viu eu pegando o rato ele acha que o rato ainda tá ali, você acredita? passou a noite toda procurando o rato olha lá pra você ver, olha lá tá lá, procurando o ratito olha lá até agora, ele acha que o rato ainda tá lá tá olhando tudo e tudo mas não tem mais lá, não ali eu limpei tudo, coloquei as rações de novo no lugar olha pra você ver gente, que doideira que aconteceu ontem, ó olha só, você acha que o rato aconteceu só foi coisa ruim? vai não, deixa eu ligar essa luz aqui pra poder melhorar um pouco mais aqui a visibilidade olha aqui, ó essa questão mesmo e olha como é que ele tá branquinho ontem, era o que? duas horas da manhã dei banho nele lá no banheiro aí eu ia tomar banho né aí o primeiro fui lá dei o banho no banhão né, aqui no banho de baixo e depois sequeia todo bonitinho né e depois ele foi dormir e eu fui tomar banho né e olha aí como é que o pelo ficou bonito ó ó limpinho, limpinho barãozito e ele só tá observando esperando o rato apontar o oi aí ô dó então isso gente acontece muito em relação também a um problema que muitas vezes ocorre né que é o que? tem vezes que a pessoa sai de casa e deixa seu cão né a pessoa deixa seu cão lá não dá um carinho não dá nada a pessoa viu o cachorro não fez nada mas o cachorro ele repara então ele viu que a pessoa saiu por exemplo e depois a pessoa não volta por algum motivo ele não volta o cachorro ele vai ficar assim durante muito tempo ó esperando a pessoa voltar porque ele não viu a pessoa voltar né então o cachorro tem muito isso é a mesma coisa quando alguém abandona o cachorro em algum lugar muitas vezes o cachorro vai ficar naquele lugar durante muito tempo porque eu fico esperando o dono voltar pra buscar né então o cachorro muitas vezes ele tem tem essa paciência de ficar esperando nesse caso aqui ele tá esperando né é a questão do rato sair dali mas o rato não tá mais aí ele tá fuçando tudo fuçando saco ali fuçando sacola ó mas não tá aí não o barão pode sair fora daí doido aquela hora não podia ter peito né agora você ia cair e um tempo atrás aconteceu justamente isso aqui ó do barão ficar ali daquele jeito esperando ele tá esperando um rato pegar mas o rato não tá aí mais ele já tirou o rato só que ele não sabe que tirou então ele tá aí desde ontem procurando esse coitado desse rato né e ele é muito paciente em relação a isso teve uma época atrás que ele ficou assim também mas foi por causa da perca da Akira infelizmente ele ficou deitado no lugar durante muito tempo esperando a Akira voltar então isso foi muito triste né então ele é um cachorro que eu tenho que ficar muito ligado em relação a isso que ele é um cachorro muito sensível com algumas coisas né e ontem a gente tava mostrando aí sobre o rato e tal aquele negócio todo até que a gente conseguiu pegar e ali no cantinho apareceu a ração aí a Andréia viu a ração achou que tinha pouca ração ela olhou e achou que tinha dois sacos que ela conseguiu ver porque pegou só de lado né mas depois veio outro vídeo mostrando tirando saca a saca foi dividido o vídeo né então cara é muito complicado mas foi bom ela pegou e mandou pra mim olha o tanto de saco de ração gente mandou pra mim onze sacos de ração e ainda mais dois shampoos do mesmo e que ontem eu dei banho no barão né gente olha que coisa maravilhosa então tava mostrando em relação ao rap e aí apareceu ali a ração e acabei ganhando esse presentão aqui gente olha que coisa maravilhosa né Andréia muito obrigado Andréia que Deus abençoe grandemente sua vida a vida de sua família a vida dos seus cães né que Deus abençoe grandemente mesmo porque isso é muito bom gente ração cara é um negócio que isso até é doido é uma coisa que o cachorro tem que ter sempre o cachorro sempre tem que ter ração aí pra comer né aqui a ração minha tá durando mais do que antes porque até um tempo atrás eu fazia muita alimentação natural pros cachorros né depois eu parei de fazer alimentação natural pros cachorros aí eu comecei a dar mais só ração e depois eu voltei de novo da alimentação natural pro cachorro entendeu então isso daí ajuda bastante e rende bastante também sobre a durabilidade da ração e esse shampoo gente ele é muito bom né que é shampoo de clorexidina ele é antiqueda antisséptico e também anticeborreico né anticeborreico ele ajuda bastante principalmente cachorro caso você tá meio cebado sabe aquele cachorro que você dá banho dá banho e ele fica tipo suando fica com tipo a ceborreia mesmo ali no cachorro esse shampoo ele é muito bom pra poder remover inclusive cachorro que fica lambendo muita pata lambendo muita perna dando ferida você dá banho no cachorro e o cachorro volta e fica lambendo de novo isso aqui é muito bom pra ajudar nisso ok ainda mais se tiver alguma feridinha tiver algum machucado ou qualquer coisa do tipo ele também vai ajudar bastante então a gente aqui tem um dele quer dizer tinha um desse e os outros shampoos é shampoo normalmente dá banho pulga anticarrapato ajuda em várias coisas também mas esse daqui ele é mais específico então ele é muito bom mas se você nunca usou eu comecei a usar testa aí no seu animal que ele é muito bom mesmo e o seguinte a ração tá aqui né mais uma vez muito obrigado André que Deus abençoe né o Natsu mandou aqui também um monte de baldes olha isso olha os baldes parecer do mesmo que do mesmo do mesmo que eu peguei o radinha né da própria marca especial dog né essa daqui gostei muito mesmo dessa ração e eu notei que o pelo do cachorro fica muito bonito né então é muito bacana mesmo então Natsu tamo junto cara abração quem quiser comprar ração da mão de Natsu em Montes Cláss deixa o whatsapp dele aí na descrição beleza tem cachorro lá lindo também maravilhoso mesmo se não for engano o cachorro chama Boris né gente então cachorro meio azulado bonito pra caramba e parece que colocou o nome do cachorro devido o Boris que tava aqui em casa você lembra aquele aquele cachorro que tava aqui o budoco francês doidinho doidinho né então aquele lá até agora aquele lá foi o motivo de colocar o nome no outro né olha lá no cantinho olha olha tá vendo olha lá então tá ali só de boa eu acho que ficou até mais clara agora a imagem né gente então mais uma vez Andréia muito obrigado mesmo de coração né por ter mandado tudo aqui pra mim né mandou aqui os baldes também pelo visto foi Natsu que quis mandar os baldes esses baldes aqui eu vou até tirar uns vou levar lá pra casa de mãe né que a mãe tá mexendo muito também na questão lá do terreno eu vou levar uns baldes pra ela porque às vezes vai pegar água pegar algumas coisas né um baldão desse que ajuda bastante também até mesmo na corrida futuramente quando eu tirar as coisinhas pra colocar né e talvez eu levar um dos cães pra passear lá na roça qualquer dia desses o ruim eu não sei qual vai ser a reação com a Nina eu não sei se Nina aceita se Nina não aceita né se Nina é de boa com outros cachorros ou não é né porque vocês viram lá que com gente ela é muito super de boa mas com outros animais será que é outros animais que eu falei cachorro no caso eu não vi outro cachorro lá eu só vi a Nina mas ela deve ser de boa né e se não for aí é ruim né aí dá ruim é a mesma coisa de Blanca ali ó Blanca é um amor de um gente ela brinca ela rola desde barriga pra cima é um amor só que se ela ver outro cachorro ela quer pegar Nina é muito de boa mas eu acredito que ela seja tipo a Miúcha muito brincarona também com outros cães mas eu sinto que tomar um pouco de cuidado vamos ver né vamos ver aí em relação aí se qualquer coisa vou ver um cachorro vamos levar lá pra dar uma passeada beleza eu tava ali fora olhando eu tenho que lavar uns tênis vou lavar uns tênis ali vou dar banho nos cachorros que é acompanhado dando banho nos cachorros então continua acompanhando que já já a gente vai dar um grau beleza vem cá Barão vem cá nego ó Barão não tem rato aí não Barão Barão não tem não moço vem cá cheguei tem raticínio lá mais não né eu levei ele embora eu sou dele lá embaixo viu ó Barãozão aqui Barão tomou banho na água quentinha lá no banheiro hoje tá cheiroso tá tudo cheiroso hum Barão tá aqui só de boa e mexe mexe e vira mexe e vira mexe e vira ele vai pra ali deita a pele que essa tirraça eu escolhi lá pra baixo só observando toda hora que eu entro aqui eu vou ver se eu acho relaxo rápido sempre que o rato já foi embora há muito tempo eita então chegou aqui pra gente esses dois presentões e mais esses onze aqui mais balde né mais uma vez muito obrigado André que Deus abençoe grandemente né muito obrigado mesmo de coração isso ajuda bastante aqui na alimentação dos cães né muito obrigado cara não sei nem como agradecer muito obrigado mesmo tá bom que Deus abençoe grandemente todos vocês que ajudam o canal e também aí André que sempre tá aí fortalecendo né todos os membros e membros do canal desabençoe grandemente a família de todos vocês tá bom vamos aguardar que daqui a pouquinho tem mais um negócio pra chegar pra mim aí não sei o que que é não tô com o vão não fiz almoço ali ainda mas acredito que seja alguma coisa de comer o que vocês acham que vai chegar comenta aí para ver quem é para ver quem é que vai aceitar enquanto barão fica ali na espera do rato eu vou ali fora que eu vou ver em relação ver se eu acho um palco não sabe aí barão só ele tá tendo depressão aí você não tem rato aí não doido vem cá barão barão faz favor fica aqui fora por gentileira fica aí fica aí que eu vou abrir do outro lado porque a blanca tá aqui blanca tá precisando tomar um banjo urgente só que antes eu vou arrumar um palito ali vou colocar essa ração toda lá em cima né até que até falou assim no outro vídeo para tirar a ração do chão né que a ração tá no chão para colocar em cima de uma madeira não a ração não tá no chão a ração tá em cima da madeira antes tinha até um outro palito ali mas é madeira não sei se repararam aqui olha lá tem madeira olha a madeira lá tá vendo ela não tem contato com o chão não tá vendo tem de baixo entendeu e a madeira madeira grossa então ela não tem contato com o chão mas eu vou tá vendo ali do lado ver se eu acho ali um palito achar um palito eu coloco em cima com a ração olha a blanca aqui oh blanquinha oh blanquinha oh blanquinha oh blanquinha oh blanquinha xe tá pichijando toma um banho xe tá pichijando toma um banho olha comeu comeu e ainda ficou ração aí né cê tá doido cê tá querendo pra onde cê tá querendo pra lá cê tá querendo pra lá oh nini coxinha 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 mais bonita tchuchu tchuchu oh nini pegadora de rato ai ai calma vamos ver se tem palite aqui palite ó os matinhos também brotar de novo aí é ruim comecei a botar um fogo eu vou terminar da fumaça de mal apaguei só que tem esse monte de matinho olha as rolinhas lá que a gente tá passarem a gente tá passarem E achei que tinha pallet aqui não tem não não tem pallet achei que tinha não tem pallet eu vou ter que fazer um pallet né Ah eu puxo um pneu se pneu dá também dá um pneu por isso e eu ponho dá pra pôr um saco de ração aqui em cima põe o outro pneu do outro lado e pronto aí dá pra arrumar tudo em cima a tem aqui é real posso usar o EVA para colocar em cima ainda dessa forma opa pronto tá feito os cachorros lá tinham eu acho que é o negócio que ia chegar deve ver que chegou lá ver o que que é opa que que é varão que foi doido opa tô chegando varão canil canil vai e isso espera aí nego um e a Parte política de Que delícia, gente. Já não fez. Sabe o que mandou? Sabe o que mandou? Sabe, não, né? Vou perguntar. Isso é o que? Bolo? Ou o seguro que vem com uma alça? Uma alça só. Olha, gente. Que delícia. Vou tirar a vida. Vocês vão ver. Glória a Deus. Aí eu levo lá pra você depois. Obrigado. Deus abençoe. Aê. Pode fechar. Que maravilha, menino. Olha a tortona que chegou aqui. Que coisa boa. Olha, gente. Que maravilha. E agora quem será que mandou, hein? Eu vou mandar mensagem pra Jana agora. Pra gente ver aí quem é que mandou. E ainda, olha que delícia. Olha. Que coisa maravilhosa. E é dois, viu? São dois. Olha. É torta, é bolo, é ração, é shampoo, é balde, é rato. Não, rato, rato é ruim. É maquita. A maquita também não é Starlet. Mas top pra caramba, gente. É comida pra cachorro. Olha que delícia. Moço, eu ia ajeitar. Tem que pegar o... Como você mexer lá fora, ela colocar a ração nesse, ó. Mas eu vou comer primeiro essa torta, viu? E vou mandar mensagem aqui pra Jana pra gente ver quem é que mandou. Quem que vocês acham que mandou, gente? Comenta aí. Bora ver quem é que vai acertar. Eu vou também mandar mensagem pra ela, viu? Vê se tem café aqui. Opa! Já tem café aqui. Vamos ver quem é que mandou. Tudo depende de fora da banho da cachorra. Mas eu sou com um pedaço desse bolo ou dessa torta. Vou com um pedaço da torta ali pra mim. Eu quero que a chupa venha pra estar junto, né? Que boas. Cadê? Cadê? Janine, Janine, Janine. Ah! Olha quem mandou aqui, ó. Ó. Vamos ver quem é que acertou, quem mandou. Não, comenta aí primeiro. Eu até só não tenho ordem, se vocês escutaram. Mas comenta aí primeiro. Vamos ver quem é que acertou, né, gente? Quem que mandou ali. Vou botar aqui. Vou botar pra torar. Tirar aqui um pedaço. Vamos ver. Se você acertou, comenta aí. Pois seu comentário é muito importante. Tá bom? Oh, delícia. Hum! Hum! Tem que ter um ketchup ali. E eu vou falar pra vocês quem é que mandou. Quem mandou pra mim foi... Opa! Ó! Ó quem mandou pra mim, ó. Mãe, Eliana, que mandou, viu? Eu esqueci do gelatinho. É... 10 gelatinhos. Eu te mando amanhã. E até gelatinho? Acabou, só ficou de um sabor. É amanhã, eu te mando. Põe Eliana, hein? Mãe, Eliana, que mandou, viu? Eu esqueci do gelatinho. É... 10 gelatinhos. Eu te mando amanhã. Porque aqui também acabou, só ficou de um sabor. É amanhã, eu te mando. E Eliana, muito obrigado mesmo. Deus abençoe grandemente mandar as coisas aqui pra mim. Eu gosto muito de receber, gente. Você não tem noção. Ainda vai contagiando o que faço. Você tá doido, é uma delícia. Olha. Já faltou só. Você e o Kaka aqui agora, que nós cobramos um carro de 100. É coisa demais, dá conta, né? Pensa numa torta gostosa, menino. Então, muito obrigado, Eliana. Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida dos seus cães, a vida da sua família. Tá bom? E mais uma vez aí também. Muito obrigado aí. Ah, Andréia. Aquela quantidade de ração também que chegou aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Oh, Glória. Muito obrigado mesmo, viu? Agora eu vou comer aqui um Kaka. Dessa torta aqui. Não é? Quando eu tinha almoçado. Eu tinha feito comida. Vamos comer torta. Depois esmaiçada com bolo. E eu tenho que colocar essa ração em cima e dar banho no cachorro. Então, bora adiantar aqui pro processo. Pra não ficar revolvando não. Bora? Bora? Tchau. 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 Tchau.